Olá, me chamo Natália, sou enfermeira e no podcast de hoje vamos apresentar para vocês o nosso novo serviço aqui do HU, a Agência Transfusional. Nós somos responsáveis pelo gerenciamento dos produtos do sangue. Como estamos ainda em fase de implantação, precisamos contar com as equipes assistenciais em certos procedimentos como coleta de amostra para envio ao EMOP, preenchimento do formulário e do livro de registro de transfusão e instalação da transfusão nos setores de emergência, bloco e UTI, além das enfermarias no período noturno e em finais de semana. Ao ser solicitado para realizar uma transfusão, certifique-se antes de instalar o componente que ele esteja prescrito pelo médico na prescrição do dia. Confirmando a prescrição, segue-se ao preenchimento da ficha de registro de transfusão. Agora vamos apresentar o nosso novo formulário de registro de transfusão que se encontra na pasta pública de todos os computadores do hospital. Clique no ícone pasta pública que você vai encontrar na área de trabalho do seu computador. Em seguida, busque a pasta 26, Agência Transfusional. Ao abrir, você achará o impresso de registro de transfusão. Esse impresso possui espaço para registro de dois produtos do sangue. Inicie o preenchimento com os dados básicos do paciente, como o nome completo sem abreviaturas, número do seu prontuário, data de nascimento, sua localização, setor, enfermaria ou leito, gênero masculino ou feminino e o seu tipo sanguíneo. Essa informação estará disponível na STS que o EMOP manda a segunda via para a gente. Lembre-se de que nesse campo é importante preencher o fator ABO em letra maiúscula, seguida das abreviações POS, P, O, S ou NEG, N, E, G, para identificar o fator RH. Evite usar os sinais de mais ou menos. No campo Identificação do Hemocomponente, registre o número da transfusão, seguindo o número de ordem que está no livro de registro do setor, a data de instalação e não se esqueça do tipo de hemocomponente. Use CH para concentrado de hemácias, PFC para plasma fresco ou CP para concentrado de plaquetas. Repita o ABO e o RH da bolsa da mesma forma que você anotou no campo do ABO do paciente. Anote o volume da bolsa, que estará marcado em ML, o número do segmento da bolsa, que é o número que está no macarrão. Ele sempre iniciará com uma letra seguida de sete números. O número da bolsa é o número que vem junto com o código de barras no canto superior direito da bolsa, de concentrado de hemácias. São dez números seguidos de um dígito. Atenção, nas bolsas de plasma e plaquetas não haverá esse código de barra, mas virá um número do doador. Nesses casos, registre esse número do doador. Anote a validade do produto com dia, mês e ano. O lote será apenas no caso de hemoderivados, ou seja, os fatores de coagulação. Logo, não estará presente nas bolsas de sangue vindas do EMOP. Nesse caso, passe um pequeno traço. No item monitoramento da transfusão, registre os sinais vitais e o horário da instalação do hemocomponente. E não esqueça de assinar. Após a instalação, cheque na prescrição do paciente o horário do início da transfusão, assine e carimbe. Registre os sinais após dez minutos da infusão, pois é obrigatório o acompanhamento da infusão ao lado do paciente por esse tempo de dez minutos. Após o término da infusão, verifique novamente os sinais vitais e anote no campo término, juntamente com o horário. Assine e carimbe. Pronto, agora é só anotar a transfusão no livro de registro de transfusão, que fica no seu setor. Lembrando de não rasurar, usar símbolos no lugar do nome do paciente e registrar o destino da bolsa, se infusão, descarte ou devolução. Caso erre, não rasure ou use corretivo. Passe um traço com a régua e escreva novamente na linha abaixo. Viu como é fácil? Vamos seguir o passo passo a passo para não deixar de registrar nada.